As escolas estão por esta altura a enfrentar problemas face ao aumento de alunos em isolamento. São cada vez mais os alunos a faltarem às aulas por estarem infectados com Covid-19 ou em isolamento profilático. As faltas refletem-se mais tarde nas lacunas de aprendizagem. Efetivamente, nas últimas duas semanas, desde que os alunos regressaram à escola e cada dia mais, estamos a ter casos positivos ou casos de crianças ou adultos que são coabitantes de alguém que está positivo. Temos uma enorme quantidade de alunos ou adultos que estão obrigados a ficar em casa por ordem da autoridade sanitária, de acordo com as novas regras. Também estamos preocupados com o sucesso dos alunos e esta situação de indefinição de aulas com metade dos alunos, aulas com alunos em casa, enfim, tudo isto faz com que em termos de aprendizagem e em termos de sucesso que queremos, a situação seja ligeiramente prejudicada. Para Manuel Pereira, é nos alunos mais novos que recai a maior parte das preocupações. Naturalmente, os alunos mais novos são os mais prejudicados, primeiro ciclo de pré-escolar. E, naturalmente, em todas as circunstâncias desta pandemia, os alunos mais novos foram sempre os mais prejudicados, nomeadamente os que estão no primeiro ciclo de coletividade. Em período de consolidação de conhecimentos e de competências na área da escrita ou da leitura, este processo intermitente de para-arranca não tem ajudado nada. E é por aí que nós estamos muito preocupados, é por aí onde a maior parte das escolas tem estado a investir em termos de apoio. Sobre a relação entre alunos infectados e a restante comunidade escolar, o professor explica que na maior parte dos casos não existe transmissão. A maior porcentagem de casos positivos tem sido das crianças e não tem sido dos profissionais de educação. É claro que os profissionais de educação que vão ficando em casa, a maior parte das vezes são, porque coabitam com outras pessoas que disseram positivo, não porque estão positivos. Mas ao fim de quatro, cinco dias, regressam à escola. Já sobre o processo de testagem aos alunos feito em parceria com as escolas, Manuel Pereira considera importante, mas admite a existência de algumas lacunas que podem ser facilmente contornadas. Muitos conselhos, entre outros países, não têm farmácias que se disponibilizaram a fazer testes gratuitos. Portanto, para fazer testes regularmente, as escolas podem, inclusive no caso desses municípios, recorrer à boa vontade e à parceria com as autarquias, no sentido das autarquias falarem com os laboratórios e, enfim, em conjunto encontrar soluções para dar apoio às escolas. O presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares reconhece que a situação atual já era previsível, mas face à ausência de consequências graves nos casos que são diagnosticados e também à porcentagem de alunos que estão a ficar em casa e a regressar, a expectativa é de que dentro de um mês, grande parte da comunidade escolar esteja nos estabelecimentos de ensino para a continuação de um ano letivo mais tranquilo.